É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O pai dela fala que eu só ando com ladrão A mãe dela fala é fora de cogitação Mas sua filha disse, foi amor à primeira vista Quando me viu na pista, que senta na pica Ficou impressionada com meu naipe de artista Aí eu falei assim ó, pro pai dela assim ó Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão A sua filha apaixonada por ladrão Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão A sua filha apaixonada por ladrão O pai dela fala que eu só ando com ladrão A mãe dela fala é fora de cogitação Mas sua filha disse, foi amor à primeira vista Quando me viu na pista, que senta na pica Ficou impressionada com meu naipe de artista Aí eu falei assim ó, pro pai dela assim ó Ninguém manda no sentimento, ninguém perde o coração A sua filha apaixonada por ladrão 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 A CIDADE NO BRASIL